Menina Parceira Em teu sonho vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu seio Como vou viver sem você Eu te amo, eu te quero pra sempre Sem teu amor é difícil viver Quero você, meu arvalho da luz Menina Parceira Me leva ao céu O homem que me leva ao céu Seu amor Mas quando você se vai A solidão me vem Sinto carência de amor Sozinha, sem ninguém Diga se ama ou se não ama Eu não suporto mais de ver assim Se quer um beijo, você não dá mais Não faz amor comigo nem por mim Foi assim Eu já tentei te amar Eu já tentei te esquecer Mas é difícil de tirar Porque vivemos da lembrança Eu já tentei te amar Eu quero é mais Eu já tentei te amar Se tornou pior que antes Menina Parceira Como tem gente no salão Hoje daqui não saiu não Eu vou até amanhecer Eu vou fazer subir poeira Só a menina parceira Cheguei pra enlouquecer No bate-coxa É bom demais No paio no chachado Tanto faz E nessa brincadeira Dá uma tremedeira De arrepiar Esse porra É de arrasar Seja paquejada A qualquer lugar E passa a noite inteira Na maior doer Que dá pra quem entrar Enlouquecendo a galera Eu esqueço minha viola Meu chapéu e meu gibão Eu esqueço até o nome Do cavalo alazão Esqueço até a imagem Do velho com o fagão na mão Só não esqueço a morena Que roubou meu coração Eu peço perdão Se eu errei Você sabe que já é teu Meu coração Não diz que não Meu amor Não termine agora Não me deixe na solidão Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Menina parceira Menina parceira Enlouquecendo a galera Fiz de tudo pra te esquecer E você E você então me aparece Me deixando assim Sem poder pensar Queria Queria te falar Do nosso caso amor Do quanto sofri Sentindo Sentindo a falta de você Você Aqui Por favor Por favor Você me traz Você me traz amor Me faz sofrer feliz Mas mesmo assim Me diz Que nunca mais irá viver sem mim Menina parceira Tanto tempo só te esperando Pra tirar de mim essa solidão Você tem um jeito, meu coração Me envolvi demais Me envolvi demais Apaixonada estou Mais uma vez Então fique aqui amor E me devolve o paraíso Não me faça mais chorar E diga que é bom ficar comigo Vem por favor Vem por favor Fazer de mim outra vez A tua mulher É teu infinito Sei que você me traz Amor e dor Me faz sofrer feliz Mas mesmo assim Me diz Que nunca mais irá viver sem mim Sei que você me traz Sei que você me traz Sei que você me traz amor Me faz sofrer feliz Me faz sofrer feliz Mas mesmo assim me diz Que nunca mais irá viver sem mim Se eu te deixo sei que vai morrer Sem mim Sem mim Sem mim Não tem mais uma noite Pra apagar os seus cabelos Pra tocar, beijar teu rosto Antes de dormir Se eu te deixo Se eu te deixo Nada vai restar De um grão de amor Igual ao teu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teu sonho Em teu sonho vai sentir Meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Te amo Em teu sonho vai sentir Meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Menina parceira Menina parceira Enlouquecendo a galera Se eu te deixo Sei que vai morrer Sem mim Não tem mais uma noite Pra apagar os seus cabelos Pra tocar, beijar teu rosto Antes de dormir Antes de dormir Se eu te deixo Nada vai restar De um grande amor Igual ao teu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos Até o amanhecer Até o amanhecer Em teu sonho Em teu sonho vai sentir Meu cheiro Coração batendo forte No teu seio Desesperada Você vai gritar Te amo inteiro Te amo Em teu sonho vai sentir Meu cheiro Coração batendo forte No teu seio 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 Coração batendo forte Coração batendo forte Te amo Menina parceira Menina parceira Fiquei só Sem você aqui Tua ausência me sufoca E me faz sentir Uma dor No meu peito Um vazio Por dentro Solidão Minha noite Não consigo dormir Teu perfume Teu sorriso Bem perto de mim Volte logo, meu bem Eu te quero aqui Pra te amar Como vou viver sem você Eu te amo Eu te quero pra sempre Sem teu amor É difícil viver Fique bem perto de mim Por favor Por favor Fique sempre aqui Do meu lado Meu amor Quero teu amor Sempre mais Menina parceira Fiquei só Fiquei só Sem você aqui Tua ausência Me sufoca E me faz sentir Uma dor No meu peito Um vazio Por dentro Solidão Virei Veio a noite Não consigo dormir Teu perfume Teu sorriso Bem perto de mim Volte logo, meu bem Eu te quero aqui Pra te amar Como vou viver sem você Eu te amo, eu te quero pra sempre Sem teu amor é difícil viver Fique bem perto de mim Por favor, meu bem, por favor Fique sempre aqui do meu lado Meu amor Quero teu amor Eu quero ter você pra nunca te perder Sentir o teu calor, oh baby Eu amo amar você, não quero te perder Eu te quero, meu bem Vem pra mim Como vou viver sem você Eu te amo, eu te quero pra sempre Sem teu amor é difícil viver Fique bem perto de mim Por favor, meu bem, por favor Fique sempre aqui do meu lado Meu amor Me leva ao céu O homem que me leva ao céu Seu amor Quero você Meu arvário da manhã Venha logo me encontrar Vem me enfocar Vem o azul Meu pedaço de maçã Entre as asas me apagar Foi só você Me leva ao céu O homem que me leva ao céu Seu amor Me leva ao céu O homem que me leva ao céu Seu amor Me conquistou Seu jeito de fazer amor As alturas me levou Pecado bom Menina parceira Menina parceira Enriquecendo a galera Seu amor Quero você Quero você Meu arvário da manhã Venha logo me encontrar Vem me encontrar Vem me encontrar Vem o azul Meu pedaço de maçã Em tuas asas Em tuas asas Me apagar Foi só você Foi só você Me leva ao céu O homem que me leva ao céu Seu amor Me leva ao céu Me leva ao céu Me leva ao céu Seu amor Me conquistou Seu jeito de fazer amor As alturas me levou Pecado bom Me leva ao céu Me leva ao céu Me leva ao céu O homem que me leva ao céu Seu amor Me leva ao céu O homem que me leva ao céu Seu amor me leva ao céu O homem que me leva ao céu Menina parceira Enlouquecendo a galera Quando você beija minha boca E acariciar meu corpo inteiro Me deixa perdida e quase louca Com seu amor puro e verdadeiro Quando você tira minha roupa Me deixa molhada de prazer Quando fazemos amor é tão gostoso A melhor coisa do mundo é ter você Ao seu lado esqueço tudo Dos problemas e do mundo Quando estou contigo é só amor e paixão Vida que me dá vida Me estrada colorida Que me alucina e me dá tensão Ao seu lado esqueço tudo Dos problemas e do mundo Quando estou contigo é só amor e paixão Vida que me dá vida Vida que me dá vida Minha estrada colorida Que me alucina e me dá tensão Mas quando você se vai A solidão me vem Sinto carência de amor Sozinha sem ninguém Meu quarto escuro Minha cama vazia Ai amor eu não sou nada sem você Na minha vida Menina parceira Enlouquecendo a galera Enlouquecendo a galera Minha cama vazia Ai amor eu não sou nada sem você Eu não sou nada sem você Eu não sou nada sem você Na minha vida Mas quando você se vai A solidão me vem Sinto carência de amor Sozinha sem amor Sozinha sem ninguém Sozinha sem ninguém Meu quarto escuro Minha cama vazia Ai amor eu não sou nada sem você Na minha vida Inscreva-se Você não admite que me ama Também nunca falou que bem me quer Me deixa dormir sozinho nessa cama Nem parece que você é minha mulher Se você não me quer me diga agora Vou procurar alguém que me mereça E queira ter comigo um caso sério Vou tirar você de verde minha cabeça Diga se ama ou se não ama Eu não suporto mais em ter assim Se quer um beijo você não dá mais Não faz amor comigo nem por mim Diga se ama ou se não ama O nosso caso é esse na cor do brilho Fala a verdade Toma juízo Você tá me deixando infeliz E você não admite que me ama Também nunca falou que bem me quer Me deixar dormir sozinho nessa cama Me parece que você é minha mulher Se você não me quer me diga agora Vou procurar alguém que me mereça E queira ter comigo um caso sério Vou tirar você de verde minha cabeça Diga se ama ou se não ama Eu não suporto mais viver assim Se quer um beijo você não dá mais Não faz amor comigo nem por mim Não faz amor comigo nem por mim Diga se ama ou se não ama O nosso caso é esse na cor do brilho Fala a verdade Toma juízo Você tá me deixando infeliz Você tá me deixando infeliz Diga se ama ou se não ama Eu não suporto mais viver assim Se quer um beijo você não dá mais Não faz amor comigo nem por mim Diga se ama ou se não ama O nosso caso é esse na cor do brilho Eu falo sério Toma juízo Você tá me deixando infeliz Menina parceira Enlouquecendo a galera Quando eu te vi Minha boca sussurrou Foi quando eu te vi Faltou fôlego é verdade Eu quase que morri Como uma presa fácil Fiquei em tuas mãos Foi amor A primeira vez eu sei Que isso foi amor Tudo aconteceu Foi lindo Feito um sonho bom Só me vi Em minha boca Tuas emoções Foi assim O nosso primeiro encontro Foi assim E a melhor coisa do mundo É ter você aqui Preso no meu pensamento No meu coração Vem meu mel Sou tua velha rainha Vem pra mim Como a primeira vez Eu quero te sentir Vou te amar por toda a vida Quando eu te vi Minha boca sussurrou Foi quando eu te vi Menina parceira Enlouquecendo a galera Foi amor A primeira vez eu sei Que isso foi amor Tudo aconteceu Foi lindo Feito um sonho bom Só me vi Em minha boca Tuas emoções Foi assim O nosso primeiro encontro Foi assim E a melhor coisa do mundo É ter você aqui Preso no meu pensamento No meu coração Vem meu mel Sou tua velha rainha Vem pra mim Como a primeira vez Eu quero te sentir Vou te amar por toda a vida Com o fim Foi assim O nosso primeiro encontro Foi assim E a melhor coisa do mundo E a melhor coisa do mundo É ter você aqui Preso no meu pensamento No meu coração Vem meu mel Sou tua velha rainha Vem pra mim Como a primeira vez Eu quero te sentir Vou te amar por toda a vida Menina parceira Nem mesmo tempo conseguiu tirar você de mim Nem a distância Nem a distância me tirou A sede de te amar Nas noites frias Enlouqueço meu amor Pensando em ti Os beijos teus Querendo te amar Te dei um mundo Fiz de tudo Só pra você ficar Mas o destino Foi mais forte Levou você Meu bem O que restou de mim De todo o nosso amor Foi o bastante Pra eu te amar A vida inteira Eu já tentei te esquecer Mas é difícil de tirar Porque vivemos da lembrança Eu quero é mais Sonho voltando aos braços teus A minha vida é te esperar Volte pra mim Essa distância Vai me acabar Menina parceira Menina parceira Enlouquecendo a galera Te dei um mundo Fiz de tudo Só pra você ficar Mas o destino Foi mais forte Levou você Meu bem O que restou de mim De todo o nosso amor Foi o bastante Pra eu te amar A vida inteira Eu já tentei Te esquecer Mas é difícil de tirar Porque vivemos da lembrança Eu quero é mais Sonho voltando aos braços teus A minha vida é te esperar Volte pra mim Essa distância Vai me acabar Eu já tentei Te esquecer Mas é difícil de tirar Porque vivemos da lembrança Eu quero é mais Sonho voltando aos braços teus A minha vida é te esperar Volte pra mim Essa distância Vai me acabar Menina parceira Menina parceira É que meu mundo parou Pra mim o tempo todo Agora é contra a mão Remando contra a maré Mas que situação Ficou meu coração Peço pelo rádio A nossa canção Só pra lembrar Que o meu era Nossa paixão Quando você me dizia Quando você me dizia Tu és quem me ensinou A vida e o amor Acho que uma aventura Eu firi teu coração E você me magoou E não quer mais saber de mim Hoje peço a você Dê uma chance a esse amor Imagine os teus reais Faz estrelas Sou sem você Eu faço tudo Pra ficar com você Eu faço tudo Pra não te perder Eu faço tudo Pra voltar com você Eu faço tudo É só você querer Eu faço tudo Eu faço tudo Pra ficar com você Eu faço tudo Pra não te perder Eu faço tudo Pra voltar com você Eu faço tudo É só você querer Me lhe me parceria Me lhe me parceria Me lhe me parceria Enlouquecendo a galera Se você aqui Meu mundo parou Pra mim o tempo todo Agora é contra a mão Remando com outra maré Mas que situação Ficou meu coração Peço pelo rádio A nossa canção Só pra lembrar Como era a nossa paixão Quando você me dizia Tu és quem me ensinou A vida e o amor Mais que uma aventura Eu feri teu coração E você me magoou E não quer mais saber de mim Hoje peço a você Dê uma chance a esse amor Imagine o céu sem a estrela Sou eu sem você Eu faço tudo Pra ficar com você Eu faço tudo Pra não te perder Eu faço tudo Pra voltar com você Eu faço tudo É só você querer Eu faço tudo Pra ficar com você Eu faço tudo Pra não te perder Eu faço tudo Pra voltar com você Eu faço tudo É só você querer Eu faço tudo Eu faço tudo Pra ficar com você Eu faço tudo Pra não te perder Eu faço tudo Pra voltar com você Eu faço tudo É só você querer Eu faço tudo Eu faço tudo Eu faço tudo Pra ficar com você Eu faço tudo Eu faço tudo Pra voltar com você Eu faço tudo Menina Parceira Se você está ou não arrependida Se ainda sente aquele amor de outrora Eu sei que aquele meu orgulho tá por fora Se você quiser voltar te quero agora Não deixe meu coração sofrer assim Também tenho sofrido sem você ultimamente E agora já que estamos frente a frente Vamos resolver de vez nossa situação Eu sei que a minha felicidade é ao teu lado Nosso amor é tão bonito e apaixonado Vamos fazer o que manda o nosso coração Menina Parceira Enlouquecendo a galera Sabe quando você me deixou a minha vida Se tornou pior que antes de arrependido Eu fiquei depois que você foi embora Olha nos meus olhos e me diz da sua vida Se você está ou não arrependida Se ainda sente aquele amor de outrora Eu sei que aquele meu orgulho tá por fora Se você quiser voltar Se você quiser voltar te quero agora Não deixe meu coração sofrer assim Também tenho sofrido sem você ultimamente E agora já que estamos frente a frente Vamos resolver de vez nossa situação Eu sei que a minha felicidade é ao teu lado Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito e apaixonado Vamos fazer o que manda o nosso coração Também tenho sofrido sem você ultimamente E agora já que estamos frente a frente E agora já que estamos frente a frente Vamos resolver de vez nossa situação Eu sei que a minha felicidade é ao teu lado Nosso amor é tão bonito e apaixonado Vamos fazer o que manda o nosso coração Menina Passeira 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 Eu fui numa vaquejada, foi até o sol raiar Arrumei uma morena, tava afim de me casar Eu fui numa vaquejada, foi até o sol raiar Arrumei uma morena, tava afim de me casar Ela com laço de fita, eu com chapéu de couro Ela torcendo por mim e eu derrubando o todo Eita que mulher bonita, a morena é do ouro Quando derrubei o toro, joguei meu olhar parceiro E disse, olha eu moreno, sou todo seu curideiro Ela disse, tu é casado, eu dei o pulo pro lado Bicho que conversa feia, morena eu sou solteiro Eu fui numa vaquejada, foi até o sol raiar Arrumei uma morena, tava afim de me casar Eu fui numa vaquejada, foi até o sol raiar Arrumei uma morena, tava afim de me casar Perdi ela em casamento, ela me disse Meu pai é muito valente, mas não leva o desabouro Só espero que esse velho seja forte como um touro Quando cheguei na porteira, só vi a todos de mão O campo da espingada, o pé com o pagão na mão Pergunto o que é que tu quer com minha filha querida Arreda o pé, seu cabra, se tudo tem amor à vida Menina parceira, enlouquecendo a galera Eu fui numa vaquejada, foi até o sol raiar Arrumei uma morena, tava afim de me casar Eu fui numa vaquejada, foi até o sol raiar Arrumei uma morena, tava afim de me casar Eu saí na disparada, não quis nem olhar pra trás Perto daquela porteira, eu não passarei jamais Mas aqui pensando bem, até que valeu a pena Só por causa dos beijos que ganhei daquela morena Eu esqueço minha viola, meu chapéu e meu gibão Eu esqueço até o nome do cavalo alazão Esqueço até a imagem do velho com o pagão na mão Só não esqueço a morena Que roubou meu coração Menina parceira Enlouquecendo a galera Desculpe amor Não foi porque eu quis Ela só me roubou um beijo Mesmo na hora que você viajando Eu não a conheço Eu não a conheço e ela não é minha namorada Por favor, não se sangue, não fique com raiva E não tenha ciúme Não sei amor Se o que você está falando é mesmo a verdade Não sei amor Se na verdade eu estou acordado e estou sonhando Só sei que é melhor A gente parar por aqui Dá um tempo e pensar Eu acho que o nosso amor está terminando Eu peço perdão Se eu errei Se eu errei Você sabe que já deu meu coração Não diz que não Não diz que não Meu amor Você sabe que já deu meu coração Você sabe que já deu meu coração Não diz que não Não diz que não Meu amor Não termine agora Não me deixe na solidão Eu peço perdão Se eu errei Você sabe que já deu meu coração Você sabe que já deu meu coração Não diz que não Não diz que não Meu amor Não termine agora Não me deixe na solidão Eu peço perdão Se eu errei Você sabe que já deu meu coração Não diz que não Meu amor Não termine agora Não me deixe na solidão Eu peço perdão Se eu errei Você sabe que já deu meu coração Não diz que não Meu amor Não termine agora Não me deixe na solidão Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta O teu amor Eu continuo Te amando Demais Te amar é tão bom Menina parceira Menina parceira Enlouquecendo a galera Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz Eu era tão feliz Junto contigo E há sempre alguma coisa Que me faz Lembrar nós dois Despertando em mim Despertando em mim A saudade No rádio eu escuto Uma canção Alguém está dizendo Alguém está dizendo I love you baby E eu queria tanto Nesse instante ter você Só pra te dizer Só pra te dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi Ainda a esperança Te ter de volta O teu amor Eu continuo Te amando Demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Confesso que tentei Te esquecer Saindo com alguém Mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Os teus carinhos Teu calor Só você amou Me entende No rádio eu escuto Uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta O teu amor Eu continuo Eu continuo Te amando Demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Eu sinto falta de você 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 Te amar é tão bom Tão bom Tão bom, tão bom Tão bom, tão bom Tia Mara, tão bom Tão bom, tão bom